Uma das influências no pensamento de Marx foi o idealismo do filósofo Friedrich Hegel, que dizia que a realidade é constituída pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos. Segundo Hegel, a forma de uma sociedade pensar vai mudando ao longo da história, e essa mudança do pensamento é o que produz as diferentes realidades que vemos desde o início da civilização. Para Hegel, a transformação da mentalidade, as formas de pensar, ocorre por meio da dialética, que é quando uma forma de pensar, uma tese, se opõe a outra forma de pensar, uma antítese, resultando em uma síntese que incorpora elementos das duas formas de pensar anteriores. O confronto de ideias é o motor da história e da sociedade, já que é por meio dele que o conhecimento a respeito do mundo vai se alterando, e à medida que o conhecimento se altera, o processo histórico vai sendo elaborado. Enquanto Hegel adotou o idealismo para explicar a realidade, Marx adotou o materialismo histórico-dialético, que dizia que não era o conflito de ideias que produzia a realidade, mas a mudança da realidade concreta e social que produzia as diferentes formas de pensar. Ou seja, é a realidade que define a mentalidade da sociedade. Uma frase que resume bem esse pensamento de Marx é Resumidamente, essa realidade que Marx fala seria as relações socioeconômicas de uma sociedade. Portanto, as pessoas, em cada momento histórico, têm sua mentalidade ou forma de pensar associada ao tipo de relação socioeconômica existente naquele período ou naquela sociedade. Segundo Marx, cada momento histórico é produzido pela luta pela sobrevivência, a luta de classes. Toda a sociedade é dividida principalmente em duas classes, a classe dominante, que possui poder e recursos, e a classe trabalhadora, que precisa vender seu trabalho para sobreviver. Essas duas classes estão em constante conflito, por isso o nome luta de classes. Essa luta de classes teria o seu fim quando houvesse um modo de produção que não apresentasse uma classe opressora e uma classe oprimida. Em resumo, esse modo de produção seria o comunismo. Para exemplificar a diferença entre o idealismo de Hegel e o materialismo de Marx, vamos citar a transição do feudalismo para o capitalismo. Hegel diria que essa transição ocorreu devido ao desenvolvimento gradual das ideias sobre liberdade, propriedade e direitos individuais. Já Marx diria que foi por causa do conflito de interesses entre a classe dominante, os nobres, e as classes dominadas, compostas por servos e a emergente classe do proletariado.